Ai, acho que isso tudo é um... Ai! Ai, acho que isso foi um pesadelo. Mas o senhor e a senhora continuam aqui? Ai, acho que fecharei os olhos novamente. Quem sabe eu acorde de uma vez. Ai, mamãe, isso não é um pesadelo. O papai vendeu a casa. Impossível! Essa casa é minha! Olha, aqui está a escritura definitiva. A senhora foi representada por uma procuração em nome do seu marido. Mas eu nunca assinei procuração nenhuma! Mamãe, lembra-se que assinou documentos em branco? Ai, mas esses papéis devem ser muito importantes. Assinei, Olivia. Ele planejou tudo antes. Mas eu não vou dar o braço e torcer. Essa casa é minha! É minha! Hein? Fora daqui! Fora daqui! Fora daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Fora daqui! Agora eu vou pro meu quarto. Mas quero vê-la mais tarde. Và? Sempre! Sempre. Serena, hoje eu fiz sopa pra você tomar de colher. Zumira, eu queria saber uma coisa. Se eu puder ajudar? Por que o seu... o Rafael queria me ver tocando piano? Por que ele faz tanta questão? Recebi um recado. Quer falar comigo? Eu não vou perder tempo tentando convencê-la a me contar o que sabe. O mais fácil é pagar pela informação. Eu não sei o que deseja saber. Sabe muito bem, é pouco. Não tente me extorquir, será pior. Eu quero saber quem lhe pediu para armar o escândalo. Você sabe muito bem que eu não conhecia a moça que me lejou. Eu estive seguindo o senhor diversas vezes e não consegui descobrir quem era a serigaita com quem se encontrava. Mas é claro que havia alguém. Só que o senhor é esperto. Então preferiu fabricar um escândalo. Conseguiu. Mas pra falar a verdade, eu já estava pensando em me separar. Se estava pensando em se separar, eu não estou entendendo o motivo de tanta curiosidade. É que eu quero saber quem quis intervir na minha vida e o porquê. A Cristina. Foi ela que me pediu para armar esse escândalo. A Cristina. Entra. Com licença. Sei que não é usual uma moça visitar o homem em seus aposentos, mas folga em ver que já não está trancada naquele ateliê. Ela tirou a barba. Depois de tanto tempo. Tirei sim, Cristina. E me sinto renovada. Fica linda sem barba. Tão atraente como o dia em que eu o conheci há tantos anos atrás.